Música Relatório final da Comissão Especial da Baía de Guanabara defende a preservação do espelho d'água da Baía como área de proteção ambiental. Os deputados sugerem também um projeto de lei que define que as áreas de fundeio das embarcações sejam autorizadas por um órgão ambiental. O deputado Flávio Serafini disse que o trabalho da comissão identificou aspectos negativos na fiscalização ambiental e na avaliação dos impactos das atividades na Baía de Guanabara, mas trouxe a confirmação de que a Baía permanece viva e tem chance de recuperação. Acho que aspecto negativo é a completa falta de integração nas políticas de controle e fiscalização ambiental, na avaliação dos impactos das diferentes atividades que acontecem na Baía de Guanabara e sob o ponto de vista do saneamento, que é uma questão fundamental, a descontinuidade nas políticas públicas. Então a gente tenta avançar nessa regulamentação com uma série de projetos de lei que nos abrem uma esperança que a gente tenha não só a despoluição com a diminuição da quantidade de esgoto jogado sem tratamento na Baía de Guanabara, mas também a recuperação. Entre as principais recomendações do relatório final da comissão estão a criação e execução de programa de educação ambiental, coleta e reciclagem de lixo, promover descontos nas tarifas de água, luz e gás em troca de lixo reciclável e transformar o espelho d'água da Baía em área de proteção ambiental. O relator da comissão destacou a importância da recuperação dos rios que deságuam na Baía de Guanabara. Os rios são o sangue bom que tem que chegar na Baía de Guanabara, que a Baía de Guanabara é o coração, para pulsar e bater bem, coração. O deputado Flávio Serafini disse que o relatório final também prevê a apresentação de um projeto de lei que define que as áreas de fundeio das embarcações devem passar por autorização de um órgão ambiental. Hoje, por exemplo, isso é uma prática que tem tomado boa parte do espelho d'água da Baía, que tem expulsado diferentes espécies de determinadas partes da Baía, porque os navios parados com o motor ligado fazem poluição sonora, tem impacto, e os órgãos ambientais sequer são chamados a opinar. Então, um projeto de lei que estabelece que esse tipo de atividade, para se estabelecer, tem que passar por um processo de licenciamento é fundamental, porque a gente reforça a importância da autoridade ambiental na definição dos usos da Baía de Guanabara. Legenda Adriana Zanotto